Vim de um passado muito triste, mas é meio contra a maré Eu não vou ficar me lamentando, muita força e muita fé Pra mim no céu é o limite, vida louca assim que é Mas se eu se marcha no objetivo, que a pressa pode fazer tu voltar de volta Uma nave eu queria, hoje cinco eu piloto, os motos sou eu quem toco Você na área pede ou boto, pra montar na CBN ou entrar na ABC E pede pra ser no pior, porque na verdade quer ir na minha poste Quer fazer story no Insta, quer gastar todo meu dinheiro Quer que eu te chame de vida, mas aí bebê, eu só quero ser verdadeiro Calmo fazer meu nevoeiro, aumentando meu financeiro Se pra ter paz eu preciso tá sozinho, com certeza o PH vai continuar solteiro Então só, só me dá minha vida, dá minha vida, então só Só me dá minha vida, dá minha vida, então só Só me dá minha vida, dá minha vida